Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Te vi, já te quis, me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho Surpreendente provar do que eu só ouvi falar E você resolveu me mostrar Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Que nem pensava, não imaginava te merecer E agora sou o dono desse amor E agora sou o dono desse amor Eu nem quero saber porque eu só preciso viver O resto dessa vida com você Com você O resto dessa vida com você O resto dessa vida com você